Bom dia, bom dia, minha comadre, meu culpado, aí tá o canal da Valmira, comida caseira e ela tá falando que ela vai ter que fazer comida pra um batalhão de gente hoje, é, ela vai ter que fazer muita comida porque tem muita gente hoje pra comer, eu acho que a Valmira deve abrir um restaurante, é comida pra todo mundo, né minha comadre? E ela vive, né, convidando os inscritos quando for lá pra comer na casa dela, hum, vai que um dia eles combinam, viu Valmira? Você tá frita, minha irmã? Aí sim que você vai pular, hein? Ai, 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 né? E ela tá aí, né? Agora quem não sabe, o canal da Valmira é de fazer comida, né? Mas surge cada uma, viu? Vou te contar, minha comadre, é, todo dia tem, como se fala assim, algo novo no canal, né? É sempre uma ação com emoção. E olha lá no fundo, quem está lá no fundo vigiando, atenta a tudo que a Valmira faz, Dona Maria, é, o sofá ficava aí atrás, tá atrás desse armário aí, né? A Valmira já colocou esse armário pra impedir um pouco a Dona Maria de ficar vigiando, fiscalizando a cozinha, né? Pois ela mudou o sofá, colocou o sofá no outro canto, aonde ela fica sentada e vigiando a Valmira. E a Valmira aí, minha comadre, não sei você, vai fazer macarrão. Você sabe o que ela faz, como ela vai fazer macarrão? Ela tem o famoso macarrão alho e óleo que eu gosto, né? Mas ela vai fazer o macarrão aí com uma pitadinha de colorau e cebola e alho um pouquinho, né? E só. Ah, pra mim, praticamente aquele macarrão branco, né? Amarelo, né? Ai, Deus é paz. Você gosta de macarrão assim? Macarrão branco, minha comadre? Ah, eu não gosto. E outra coisa que eu tô reparando, ela tá com uma panela ali antiaderente, onde ela tá fazendo o macarrão, né? Comadre, ela fica toda hora arranhando pra lá e pra cá, o macarrão. Aliás, a panela com o garfo. Pra lá e pra cá. Aí todos sabem, né, comadre? Que tem que ser uma colher de pau, de preferência, ou, né, de silicone, né? Senão acaba com a panela, né? E ela tá destruindo a panela. Destruindo a panela. Aí ela tá, né, coando um chuchuzinho, né? Aí passa mais água, filha, senão vai ficar cru, vai cozinhar. Ah, lá, Dona Maria já pulou pra cozinha. Já pulou pra mesa da cozinha, pra onde ela quer fiscalizar melhor. E ali ela vai dando seus palpites, né? E a Valmira acabando com a panela, ó. Ó o barulho. Ó o barulho dela riscando toda a panela. Para de fazer essas bagunças aqui. Eu já falei pra você. Ó o barulho dela riscando toda a panela, né? Aí ela vem da família que mais é o que eu tô me acusado, tá puxado. Vem embora, né? Não tem que tomar um pouco de água aqui, não tem que esperar um molhinho aqui, né? Uhum. Secou. Né? É verdade. Eu vou botar a cebola aqui. Aí é o fogo. Aí sim fogo. Já tá lá muito branco. Se o carro não tiver, cuidado, sabe? Pronto, gente. A resta é marquinha, ó. Tá, né? Só nem vou chamar o almoço, porque eu não falo. Foi, mãe. Pode ter uma dada. Não, cara, cara. Não, cara, não só. Tá acostumado a fazer, né? Sim. Aí, põe seu almoço. Não sei que não, né? Imagina, não é de renda. Ele já falou que vim na sede pela perna. Tá vendo? Tá finalizado o piso da cozinha. Ela tá fazendo só aquele cantinho, mas... É, aí está. Ela vai vira mostrando a sua porta nova, né? É, da sua porta, da sua sala bonita, bem feitinho, né? Mostrando. Ficou feliz com a sua porta. Agora, ela vai poder ali, ó, colocar a cabeça pra aquele vão ali, olhar tudo a rua sem abrir a porta, né? Porque a rua passa na porta da casa dela, né? E... E... E ela vai mostrar das... Né? A... Mas, comadre, repara numa coisinha. Olha lá. O tiozinho foi o primeiro a comentar, né? Umas três semanas atrás. Que tinha um colchão em pé, no quarto, né? Olha aí o colchão na sala agora. Na cozinha, né? É, a Valmira realmente já estreou a casa dela. Já tá dormindo aí. Não é à toa que a cama do Gato Chico também já tá aí. Ela já estreou a casa, viu? Será que ela não tava contente lá na casa do JP? É... Será que ela não tava sentindo a vontade? E Dona Maria já tá aí, ó. Ela tá fiscalizando, né? Ela quase não anda, mas de onde a Valmira vai, ela vai atrás pra fiscalizar. Pra conversar um pouquinho, né? A Dona Valmira... A Dona Maria, aliás, né? É um fiscal de obra. E aí está o seu Carlos, né? A boca de me dê. É... É... Uma brincadeira. Ele vai de casa de youtuber por youtuber, né? Pra explicar, pra fazer pizza, né? Mas o que ele quer mesmo é captar os seguidores dos youtubers, né? E ele fica numa lerdeza pra fazer essa massa e fala mais do que roxinol. Eu vou te contar sem paciência, né? E explica isso, e explica aquilo, nos mínimos detalhes. Pode ser uma pessoa mais ágil, mais rápida, né? Não, ai, meu Deus do céu. Vou te contar. Uma lerdeza. Ai, ai, ai. Ele precisa tomar um energético, né? Pra andar um pouco mais rápido pra fazer as coisas, né? É... Não dá pra entender o calor danado de lá. E o povo estuda, né? Igual ele aí, de manga comprida. Ah! Aqui no sul e sudeste, é a camiseta regata. Coloca lá no lugar quente, coloca manga de bunda comprida. Ah, pra não queimar a pele. Ah, ele destampou o leite. A Palmeira foi lá e tampou, né? Porque senão, minha filha, eles vão comer muita mosca, né? Muita mosca. E ele soltou uma aí, né? Que a massa da pizza dele é maravilhosa. Isso e aquilo, não sei o que lá. Que a pizza dele é deliciosa, né? E a Palmeira falou, sabe o que ela soltou? Eu não gosto de pizza. Ai, eu tenho uma raiva de escumar. Da pessoa estar fazendo as coisas. O bom dela fazer, né? Conversando. Não, ela tem que parar pra falar. Não, ela não consegue fazer. Fazendo as coisas e conversando. Ela tem que parar pra falar. Ai, olha. E o tempo vai comendo. Apesar, meu filho, que quanto mais tempo ele ficar aí no vídeo da Palmeira, melhor é pra ele, né? Que é o que ele quer. Ele vai parar em Isabel só pra conseguir seguidores, né? Ai, ai. Tá pedindo dinheiro aí pra uma ação social, não sei o que lá. Mas ele não é rico. Tira o dinheiro do bolso. É, quer fazer, como fala, benfeitoria, né? Beneficência com o bolso a meio. Me poupes e poupes nos poupes. E aí, já está as pizzas prontas. Agora eles vão comer até morrer. Ai, ai. Falar que nunca comeram pizza doce. Não acho graça. Já fico umas três vezes e não achei graça nenhuma. Não sei se é porque é chocolate. Eu não sou muito fã de chocolate. E aí, macumado? Você gosta? Já comeu pizza doce? Você gostou? Comenta. Vamos destrinchar. Vamos sentar o dedo no like. Vai estar o tchis em volta com mais.